Muito bem-vindo a mais um podcast do e-commerce puro e hoje o papo vai ser pesado, eu trouxe aqui um grande amigo dessa jornada, um cara que tem uma história incrível que é o Leandro Barã, seja muito bem-vindo meu amigo. Grande Biel, obrigado pelo grande, pelo pesado. No bom sentido. É, não, eu entendi, fica tranquilo, estamos em casa. Legal, legal. Prazerzado estar aqui cara, até que enfim você me convidou. Não, já te convidei outras vezes, né, só que o que que já aconteceu do Barã vir aqui, de a gente fazer reunião e tal, o tempo passa, daí ele tem que ir pro aeroporto e não... E hoje quase de novo, né. É, exatamente, mas a curiosidade interessante é que você tem familiares aqui em Curitiba e daí você deu uma esticada. É isso aí, papai, mamãe, meu irmão, cara, é bom demais, cara. Muito bom, excelente. Toda vez que eu venho aqui, papai, mamãe, meu irmão, cunhada também e tal, aí são visitados, aí a gente vem, cara, lamba a família, é bom demais. Boa, excelente. Barã, pra quem não te conhece, traz um resumo assim de quem é o Barã e tal, pra gente depois partir aí pro business. Fechou. Cara, Barã, de verdade, Leandro Barankiewicz, é corintiano, Zona Norte de São Paulo, comecei tudo muito cedo, tenho hoje, sou casado com a Raquel, tenho quatro filhos, agora, acho que é o primeiro podcast que eu tô falando que eu tenho quatro filhos, bom demais. Mel, B, Rafa, Marisabela, Mel mais velha com 19, Marisabela com Dias e, cara, gosto pra caramba dos meus amigos, gosto pra caramba de natureza. Adoro animal, esporte, enfim, esse é o Barã de verdade, né? Minha família, já falamos, já deu um spoiler, mora aqui em Curitiba, tem uma parte da família da minha mãe que mora no interior de São Paulo, praticamente ninguém mora em São Paulo, estamos meio sozinhos, eu e a Raquel e a turma, né? Então esse é o Barã, né, cara, que às vezes as pessoas falam assim, quem é o Barã? Esse é o Barã. Agora, o que o Barã fez, o que o Barã, por onde o Barã passou, enfim, essas outras coisas aí é outra história, né? Então, linkando com isso, o Barã, a partir da faculdade, sou publicitário de formação, comecei minha carreira lá atrás em consultoria, quando o DSAP chegou no Brasil, quase por acaso, Biel, caí em tecnologia, tive o privilégio de trabalhar em algumas belíssimas escolas de formação de gente boa, então, basicamente, Xerox, quando a Xerox era Xerox lá atrás, depois... Pra quem não sabe, a Xerox teve uma época dourada, de ouro, uma empresa referência, ainda, pô, uma grande empresa, mas teve aquele momento que era extremamente cobiçada. A Xerox, Biel, pra falar até um pouquinho sobre isso, a Xerox, ela teve, tinha uma característica importante de ser uma baita empresa de tecnologia e de inovação, ela criou um monte de coisas que a gente usa até hoje, o laboratório de inovação da Xerox era um negócio, cara, surreal, não só pra época, mas pra agora também, e também foi uma escola respeitadíssima de formação de grandes executivos. Então, tem um monte de gente boa pra caramba que até já saiu do mercado, mas tem gente que tá no mercado ainda, grandes líderes, que passaram pela Xerox. Eu tive esse privilégio, logo no começo da minha carreira, 21 anos, mais ou menos, vendi um projeto pros caras, implementei, os caras me convidaram pra ir pra lá, eu falei, pô, não tenho condição nenhuma de fazer isso, fica tranquilo que você conhece do produto, o resto a gente ensina, e realmente isso aconteceu. Depois de um tempo, passei por uma outra escola, pô, bacana pra caramba, que é a Oracle, fiz carreira na Oracle, numa empresa altamente meritocrática, com a cultura muito forte, uma baita escola, uma série de questões, e depois acabei voltando pro mundo SAP, voltando pra SAP, e até 2014, né? Comecei a investir em startup desde 2012, fiz uma porrada de coisa, tanto lá fora quanto aqui. Nessa história toda, 2014, 10 anos atrás, tomei a decisão de largar minha carteira CLT, investir nessa minha formação como empreendedor, empresário, enfim, essas coisas todas, desenvolvi com tudo aquilo que eu aprendi nessas empresas que a gente estuda e tal, um framework de planejar, executar e gerenciar times de alta performance, fazendo alinhamento de tanto de objetivo quanto incentivo, e criando negócios exponenciais e também sustentáveis. Então, essas três escolas e meus quase duas décadas aí de experiência como executivo, acabei sendo cunhado nesse negócio. Criei esse framework das empresas, que eu gosto de falar, das empresas globais que a gente estuda, adaptado pra empresas locais e para a realidade de empresários, empreendedores e também executivos utilizarem esse negócio, né? Fazendo esse negócio na prática e acabei começando 10 anos atrás, investindo no início, não sabendo direito ainda com essa lucidez do que hoje, do que estava fazendo, mas já era baseado nesse modelo. Então, fui CCO de uma empresa de CRM, integração de canais, fiz um turnaround, um novo go to market, depois vendei uma empresa, passei pela 99, que já era uma empresa investida e fui trabalhar como executivo. A ideia era fazer um IPO, acabou não dando muito certo, entre aspas, porque a gente acabou sendo vendido pra Didi, podemos falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, né? Que era uma gigante chinesa que matou a Uber também no bom sentido, ou seja, tirou a Uber do maior mercado mundial, de um monte de coisa, inclusive de mobilidade. E aí um deal grande, primeiro unicórnio brasileiro, enfim, bacana pra caramba com SoftBank e outros caras famosíssimos aí no mercado. 2018, com a saída e com a venda, acabei formando com um grupo de amigos um fundo de investimento, começamos a investir em startup, não só investir em startup, mas colocar no startup a história dos 3Gs, que eu gosto de dizer que toda empresa precisa de grana, graxa e gente. Grana, capital, graxa, método pra planejar, executar e gerenciar, gente, principalmente gente boa, que é o principal ativo de qualquer negócio. Lá em 2018 também apareceu, além de investir num portfólio de startups, a oportunidade de ser sócio e tocar a operação da SouthRock, especialmente na parte de lab, mas num negócio de varejo como um todo, tanto o desenvolvimento do varejo quanto o desenvolvimento de toda a questão tecnológica e de dados, pra isso aprendendo com a nossa principal marca, que era o Starbucks, no principal mercado deles, que é o mercado americano, não só o mercado americano, mas o mercado global. Implementando isso, pegamos no meio de um processo uma pandemia, muita gente sofreu com isso, a gente como varejista de alimentação sofreu mais ainda, principalmente nesses negócios relacionados à experiência e que, assim, pura e simplesmente ir para o delivery quase que não era uma opção, como muita gente fez, né? Porque quando você vai para o delivery, você mata justamente a experiência que você tem como um grande playbook, que é da Starbucks, por exemplo, e aí você vira só um produto. E, a partir daí, a partir de 2021, eu saí da operação, voltei para a cadeira da TGP, estava estudando um modelo de novas teses, principalmente de deixar de investir e trabalhar com uma venture builder em startups, e focar numa questão de... Aquilo que a gente chama de scale-ups, empresas maiores, enfim, com o conceito todo do framework dos 3Gs e dos 3Hs. Se quiser, também, a gente pode explorar isso daqui um pouco. Uma das teses que eu estava estudando era um entendimento de que eu, como um publicitário, estudei quatro anos lá atrás. O mercado de marketing estava passando por aquilo que a gente está chamando de terceira grande era de marketing. sendo disruptado de novo. A primeira grande era de marketing foi marketing de massa, 4Ps de Kotler, e por aí vai, durou décadas. Segundo grande era de marketing, nós estamos falando disso do ponto de vista de tecnologia de dados, as big techs, né? Google, Facebook, Instagram e todos os outros, hackeando todo o modelo que existia de quem tinha audiência antes, que eram os grandes veículos de mídia, né? Então, Globo, Abril, enfim, todos esses grandes caras de mídia. E agora eu estava tendo um entendimento de que teria uma outra revolução, principalmente pelas questões de que aquilo que era para ser em escala com atenção virou distração, toda a questão multicanal que a gente acabava sendo impactado a todo momento por ofertas e outras coisas, catalisado pela questão da pandemia, uma questão importante de entendimento de era da experiência, junto com essa questão de distração toda desse movimento, e que cada vez mais o ser humano quer se relacionar com pessoas. E aí foi o hecatombe, enquanto eu estava estudando essas coisas todas, com relação à questão de era da influência e economia dos criadores. Apareceu uma oportunidade importante aí com a turma amiga e que sócia para fazer uma jornada, investir num negócio chamado Non Stop, que era uma agência de influenciadores, se não é a maior, uma das maiores, mas com certeza a melhor do mercado, né? Temos aí quase um bilhão de seguidores, eu inscrito nos canais somados dos nossos artistas, aí tem uma turma grande e importante que acho que muita gente acompanha aí, o Whindersson Nunes, Tiro Lipa, GK, Joel Jota, Simone Mendes, enfim, tem uma turma grande pra caramba, e fiz de novo uma jornada de, além de investir aí grana, graça e gente, é operar isso como CEO, e estou fazendo já 20 meses hoje, agora, no momento que a gente está, fazendo um trabalho agora de passar o bastão de novo para o Kaká, como CEO, a gente fez um trabalho todo de estruturação, faturamos 100 milhões no ano passado, mais do que isso, um aprendizado gigante do que é esse mercado, do que está acontecendo, nessa terceira grande era do mercado, de marketing, um trabalho, vamos chamar assim, puro sangue TGP, de fazer toda a estruturação, novo culto marketing, preparar essa questão toda, e agora voltando a sentar de novo na cadeira da TGP, para fazer esse negócio acontecer, então assim, contei um pouquinho quem eu sou, por onde eu passei, o que eu estou fazendo, para quem me conhece, para quem conhece também da mesma forma, para conhecer um pouco mais sobre essa questão. Excelente, nessa jornada, basicamente então, a gente tem ali a Xerox, depois vem a Oracle, uma das maiores empresas do mundo, parte de tecnologia, etc, SAP então nem se fala, gigantesca, daí vem a 99, também que foi, poxa, incrível a jornada, a South Rock, ali, que você também, a South Rock era a Starbucks, Starbucks Fridays, uma multimarca de, de aeroporto, chamada Bar, Brazilian Airport Restaurant, então era, focada em operar as nossas marcas, e outras marcas, em terminais de, de aeroporto, depois, mais recentemente, mas aí eu já estava já, no phase out, acabou adquirindo outras marcas, então o Subway, e o Italy, né, é, mas, na minha época, vamos chamar assim, e a tese inicial, era Starbucks Fridays, TGI Fridays, né, e essa, e essa, multimarca de aeroporto. Tá, daí pelo que eu entendi, você sai em 2021, e entra na non-stop em 2021, é isso? Em 2020, não, começo de 2022, aí eu voltei para a TGP, né, então aí estudando, essa questão toda, do marketing de influência, e pisei na, na non-stop em 2022. Tá, uma coisa que me chama, atenção, eu tenho muita curiosidade, é o seguinte, cara, que escola bizarra, incrível, assim, as melhores empresas possíveis, referências, empresas que tem, histórias de décadas, processos, cultura muito forte, etc. Como, conseguir isso? Sabe, como tem essa oportunidade, ao ponto que, isso vai te ajudando, e eu sei assim, tem muita gente que, tá aqui acompanhando a gente, o cara é empreendedor, quer ter o próprio negócio, etc, mas também tem aquele cara, que quer ser o super profissional, criar uma carreira de, de executivo, meu, como que você, tão novo, conseguiu entrar, em empresas, incríveis, ser VP, né, de, de SAP, Oracle, se, se você pudesse olhar para trás, assim, o que que te ajudou, a iniciar, essa jornada, ao ponto que você, construiu o que construiu, né, fez um deal, gigantesco, na casa. Milionário em dólar, pode, essa. Dos bilionários, como, como iniciar essa jornada? Biel, eu vou te falar uma coisa, primeiro, eu tive sorte, mas aí vale a pena falar um pouquinho, sobre o meu conceito de sorte, sorte é você, é quando, a oportunidade te pega preparado, de alguma maneira, eu tive várias oportunidades, e privilégios, e que eu estava preparado, como eu também já, já tive azar, que a oportunidade me pegou, e eu não estava preparado, tá, então a primeira coisa foi sorte, mas com esse contexto, tá, a segunda coisa, é, eu comecei as coisas muito cedo, na minha vida, é, então, como eu falei, eu venho da zona norte de São Paulo, eu gosto de falar, sempre isso, de onde eu venho, porque, é, pauta muita coisa, daquilo que a gente faz, em termos de valores, e tal, é, e nessa história, eu não passei fome, mas eu passei muita vontade, né, então, ah, né, eu estava até falando com os meus pais, nessa, nessa vinda agora, aqui, em algumas resenhas, que a gente estava fazendo, que, nessa história de passar vontade, eu acho que é fundamental, para todo mundo, que, por muito tempo, até por uma questão da educação, ah, ah, questão acadêmica, formal, vamos chamar assim, em termos de educação, se eu parasse para pensar, eu era um cara sempre, de onde eu vim, por onde eu estudei, e tal, eu era um cara, é, improvável, vamos chamar assim, mas, eu tive valores, e uma educação, também privilegiada, tive sorte, por ter isso, pela família que eu tenho, os pais que eu tenho, enfim, o ambiente que eu vivi, o ambiente é uma questão, que molda muito a gente, e eu sempre fui um cara, de muita vontade, a gente falou, sobre outras coisas, que a gente estava falando hoje, a diferença da ambição, com a ganância, então, eu sempre fui um cara, que tive muita ambição, de muita coisa, eu comecei tudo muito cedo, trabalho desde os 13 anos, falei, estou falando, com o meu pai, de novo, no primeiro momento, empreendendo dele, foi péssimo, meu primeiro pezinho, no empreendedorismo, tanto é que eu, medo danado, por muitos anos, por conta disso, porque foi muito ruim, mas, ao mesmo tempo, eu aprendi muito com isso, depois, com 14 anos, eu fui já, primeira carteira assinada, comecei a me virar, para pagar meu colégio, enfim, fazer uma porrada de coisa, pela dificuldade, que a gente teve, na vida toda, e no meio, então, esse é o segundo ponto, vontade, comecei tudo muito cedo, e o próprio ambiente, me moldou, a terceira coisa, eu tive alguns ensinamentos, raiz, que foram muito bons, e eu vou contar um aqui, os meus avós, maternos, eram, puta, minha avó era empregada doméstica, o meu avô, era um faz tudo, então, ele era bedel, numa escola de manhã, de tarde, puta, era relogioeiro, pintor, uma porrada de coisa, tinha muita habilidade, com as mãos, o seu boles, e de noite, ele cuidava de uma pizzaria, então, ele era um faz tudo mesmo, meu pai foi o primeiro que estudou, primeiro foi o que estudou, então, ele acabou entregando, uma carga de importância, sobre a questão de estudo, de estar preparado, enfim, importante, do lado da minha mãe, o meu avô era dono de oficina mecânica, lá no Belenzinho, em São Paulo, e com uma sabedoria, raiz importantíssima, ele, por exemplo, que trouxe essa inspiração, sobre eu falar de graxa, porque eu por muito tempo, ficava embaixo de caminhão, de ônibus e tal, aprendendo com ele, como é que ele fazia as coisas, e entre outras coisas, que ele me ensinou, ele me ensinou um negócio, que foi fundamental, para mim na minha vida, até hoje, quando as pessoas me perguntam, eu falo assim, o que você gostaria, de ter escutado, quando você tinha lá, atrás, 15, 18 anos, eu falei, eu escutei, eu só não entendi direito, mas eu fui executando, de alguma maneira, meu avô falou uma coisa, para mim, importantíssima, ele falou assim, filho, tem duas profissões, na vida, a primeira, é ser vendedor, a segunda, é trabalhar, para quem vende, e essa história, de ser vendedor, mesmo vendendo produtos, serviços, ou qualquer coisa, eu vim pautando, desde sempre, não tem escola de vendedor, não tem universidade de vendedor, não tem faculdade de vendas, talvez eu tenha feito, alguma coisa, com a primeira formação, mais próximo possível, que era a questão, de publicidade, tal, essa questão de marketing, talvez, e tal, mas não tem, e de alguma maneira, essa história, me aproximou muito, de ter um poder, de comunicação, para eu vender, e conseguir me virar, com isso, em muitas situações, boa parte, do meu crescimento, em tudo isso, foi uma habilidade, importante, de vendas, mas não é só vendas, de produto, é venda, para contratar, muito bem, para gerir pessoas, para vender, para investidores, e stakeholders, para conseguir, se comunicar, estruturar, entender o teu problema, e conseguir resolver, através de solução, outra coisa, que meu avô, sempre falava, para mim, é que você tem, que eu tinha duas orebas, e uma boca só, que era para ouvir mais, do que falar, essa capacidade consultiva, de fazer isso, são algumas habilidades, que aconteceram, na minha vida, pelo ambiente, onde eu estava, e não necessariamente, de uma forma estruturada, então, eu juntei vontade, essa questão, quase que, por acaso, de onde eu estava, e fazendo esse negócio, acontecer, ao mesmo tempo, eu também tive oportunidades, juntando tudo isso, com sorte, como eu coloquei, e tal, e eu, simplesmente, aproveitei, essas oportunidades, então, trabalhei, sempre trabalhei muito, continuo trabalhando muito, gosto muito, do que eu faço, sempre estudando, sempre me, me adaptando, e tal, e as coisas foram acontecendo, então, quando, por exemplo, a gente pega, uma Oracle, por exemplo, que vive, com ciclos, clássicos, de empresa de capital aberto, faturando 50 bilhões, de dólares, por ano, um crescimento, sempre absurdo, num ambiente, onde você, vive por quarters, então, você tem que planejar, executar, e gerenciar, times de alta performance, para fazer sempre, entregas recorrentes, nesse processo, então, essa habilidade toda, nesse ambiente, de onde eu vim, principalmente, de lidar com pessoas, e conseguir, contratar bem, treinar bem, estruturar bem, foi me pautando, para eu entregar, os planos, fazer os crescimentos, com essa veia comercial, natural, acontecendo, e quando você está, num ambiente, com a cultura meritocrática, as coisas vão acontecendo, vou te dar um exemplo, eu não planejei, por exemplo, ser um cara de tecnologia, e trabalhar tanto tempo, em tecnologia, simplesmente aconteceu, e aí, eu estava, talvez, num ambiente, muito bom, muito propício, para esses negócios, acontecerem, porque provavelmente, se eu estava, se eu tivesse, por exemplo, num ambiente, mais formal, ou de um banco, tradicional, ou de uma empresa, de siderurgia, ou qualquer outra coisa, eu talvez, não conseguisse, me desenvolver, e conseguisse, crescer, dessa maneira, imagina que eu fui, um dos vice-presidentes, eu acho que, até hoje, o vice-presidente, mais novo da Oracle, do mundo, vice-presidente sênior, de 28 para 29 anos, onde é que eu conseguiria isso, numa empresa tradicional, então hoje, com 45 anos, eu tenho uma trajetória, e fiz bastante coisa, tendo privilégios, de passar por isso, eu acho que foi, esse conjunto de coisas, cara, e eu tive, também uma, nessa história de vontade, sempre uma vontade, de estar atento, de conversar, de me comunicar, e aprender muito, essa questão, Biel, é importante, porque, quando eu deixei, de ser executivo, dessas empresas, admiradas e tal, líderes, cada um do seu mercado, fui virar um empresário, um empreendedor, um investidor, não é que eu tinha, eu me achava, que sabia tudo, eu tinha certeza, que eu sabia tudo, e uma das coisas, que eu precisei fazer, num processo dolorido, com 36 anos, 35, 36 anos, foi aprender a desaprender, e num momento difícil, de deixar ego de fora, enfim, essas questões todas, mas eu só consegui fazer isso, por conta da minha origem, com toda a questão, de arcabouço, de valores, que eu tinha, as questões, de crenças, e sabendo muito bem, o que eu queria, e o que era importante, para fazer, eu acho que é isso, cara, então assim, não tem uma, uma, vamos chamar assim, uma receita de bolo, para esse tipo de coisa, não tem uma coisa bonita, para dizer, mas eu acho que, esse é um pouco do, do que eu passei, né, então, eu acho que é isso. Boa, eu acredito, bastante, nessa parada assim, de você, estar preparado, para a sorte, entendeu, porque, é aquela coisa, você se preparar, para aquele momento, até trazendo um pouco, mais para a realidade, da galera, que, está acompanhando a gente, que está, com foco no e-commerce, que quer crescer, no marketplace da vida, e tal, o que é a sorte, entre aspas, né, poxa, é você, estruturar teu negócio, performar de tal maneira, num canal, tipo o Amazon, tipo o Mercado Livre, ou qualquer outro, grande marketplace, chamar a atenção, de alguém lá dentro, para ter a sorte, de ter um encontro, em um certo momento, num evento, e você estar, preparado para isso, para saber, o seu peixe, então, é, a sorte, é muito de você, estar, preparado, na hora certa, no momento certo, e, é questão assim, de você, de fato, e são poucas oportunidades, que aparecem, na nossa frente, mas quando aparecer, pelo menos, você dá o seu melhor, e pode dar errado, sacou, naquele momento, mais uma hora, vai, vai se carcar, a chance maior, é que dá errado, é isso aí, e, acho que o lance, é você saber, lidar com isso, isso, você saber lidar, e, assim, estou preparado para a próxima, vou, na real, vou ficar ainda mais preparado, vou ficar melhor, e, isso, se encaixa muito para mim, porque, de tudo que já aconteceu, desde parcerias incríveis, grandes negócios e tal, poxa, deixa eu agregar, fazer o meu aqui, quando tiver a chance, de falar com alguém, vou estar preparado, o meu speech, vou, eu até falo o seguinte, cara, que, você tem que estar, preparado, para falar do teu business, não importa o lugar, exato, se eu tenho uma chance, nem a hora, não importa, o lugar, nem a hora, é isso aí, eu estou falando assim, pô, não é você ter o notebook, ali com a apresentação, não, cara, você vai ter o teu celular, com as fotos, e você vai trazer alguns números, que, você já está treinado, sim, está treinado, sim, e a sorte é isso, é isso, só que você tem que estar preparado, senão não rola, é isso, sacou, a sorte não é tipo, poxa, estou andando na rua, achei um bilhete na mega sena, aqui, caraca, está premiado, por isso que eu fiz questão, de falar sobre o meu conceito de software, exato, exato, é estar preparado, e, antes de ir para o próximo, assunto, eu queria que você explicasse, eu conheço bem, a história dos, 3G's e 3H's, né, porque, já é uma marca sua, que você fala, desde sempre, mas é muito massa isso, explica para a galera, o que que seria isso, você já falou sobre, grana, graxa e gente, isso, mas sobre os 3H, só para a gente dar continuidade, nos outros business, e etc, e, eu vou começar explicando, sobre essa questão dos 3H's, até falando, talvez, pela maioria, dos teus seguidores, aqui, quando você, e ligando com essa história, do vendedor, né, quando a gente fala, de, as pessoas falam, o que que é empreender, né, e eu aprendi isso, na prática, não li isso em livro nenhum, empreender, é vender o tempo inteiro, eu acho que a principal, a capacidade, da galera do e-commerce, que tem, é justamente, essa questão de vendas, mas, não só, de vender o produto, comprar muito bem, negociar muito bem, ter o tino comercial, de qual é o produto, que vai resolver, uma demanda importante, disso, e conseguir fazer isso acontecer. Vender a todo momento, inclusive, com o que eu acabei de falar, que é, encontrou um maluco lá, do mercado livre, numa oportunidade, você tem que vender, para ele naquele momento, é isso, é isso, entendeu, e inclusive, vender para o teu time, também trabalha com você, por isso que tudo é venda, né, e às vezes, o mais difícil, é você vender, por time, porque está todo dia, lá você tem que vender o sonho, ou seja, não é só consumidor, é canal de venda, é time, é fornecedor, é ferramenta, é tempo inteiro. Então, imagina que, praticamente, tudo é venda, e às vezes, a gente tem uma questão, de um preconceito, de falar sobre isso, por isso que eu faço questão, de falar sobre essa questão, não só pela minha origem, mas por quebrar esse preconceito. Vou te dar um exemplo, além de empreender, é uma questão de vender, como um todo, muita gente me pergunta, pô Barão, você já está há muito tempo, em cadeiras de CEO, aqui, acolá e tal, o que você faz, né, eu faço primeiro uma coisa, eu vendo o tempo inteiro, vendo, por exemplo, para o meu time, porque o papel de CEO, o principal, é dar o norte, então assim, é você liderar, e mostrando o caminho, não necessariamente, você fazendo todas as coisas, essa é a primeira coisa, a segunda coisa, é importante você entender, que você tem que, liderar o teu time, contratar e reter os teus talentos, né, você precisa, obviamente, estar ligado no mercado, não só no mercado, nos clientes, mas também nos, nos parceiros, nos fornecedores, você precisa vender a empresa, para o mercado, para os investidores, né, você precisa vender, essa história, não só, para o teu time de liderados, mas para a tua base, da pirâmide, principalmente, a tua base, da pirâmide, então são habilidades, que você precisa ter, então imagina aqui, ah, mas tudo isso é vendas, então quando eu levanto, e sou um empreendedor, levanto a minha empresa, a partir dali, quando eu sou o CEO, também sou vendas, sim, sim, mas não basta só isso, e aí é que vem, a visão dos três H's, a visão dos três H's, foi entender, que é uma característica de, tanto do CEO, uma característica ruim, tanto do CEO, quanto do empreendedor, querer ser herói, nessa história de querer ser herói, eu vou querer fazer tudo, absolutamente, tudo, o tempo todo, perfeito, mas se tem uma coisa que nós somos, nós somos humanos, a gente tem defeitos, a gente tem limitações, e para tocar um negócio, que seja escalável, e sustentável, isso é super importante, você precisa usar, das suas habilidades, das suas capacidades, dos seus talentos, sejam eles naturais, ou desenvolvidos, eu gosto de chamar de mão direita, eu sou destro, os canhotos a mão esquerda, então as melhores coisas que eu faço, no ambiente empresarial, com a minha mão direita, tudo aquilo que eu vou fazer, com a minha mão esquerda, me atrapalha, eu derrubo, não sai bonito, a letra, eu tenho um pouco mais de dificuldade, eu demoro mais, então eu não tenho tanta destreza, para fazer isso, do que as coisas, com a mão direita, no meu caso, tem uma questão, que eu gosto de brincar também, sobre o lado direito, e o lado esquerdo do cérebro, já já eu volto a falar sobre isso, um lado direito, que é um lado mais criativo, mais do artista, e o lado esquerdo, que é um lado mais racional, que eu gosto de chamar, de mais engenheiro, quando eu tive essa experiência toda, como executivo, eu naturalmente, não tenho algumas coisas, como minha mão direita, que são coisas primordiais, para você tocar uma operação, com destreza, e fazer esse negócio acontecer, e aí, o que acontece, falando sobre essas três características, que é uma característica de criar, uma característica de gerenciar, e uma característica de vender, estou falando de ciência, não estou falando de super heróis, ou de milagres, é praticamente impossível, você ter uma pessoa, que consiga fazer essas três coisas, com a sua mão direita, com a destreza dessa mão direita, eu nasci, já já eu vou contar, se a turma ainda não souber, mas eu já vou contar, e vou me anunciar, como um dessas características, que eu sou melhor, mas tudo, nessa visão, quando a gente olha isso, às vezes o empreendedor do e-commerce, ou por exemplo, o empreendedor de tecnologia, tem uma dessas características, uma dessas mãos direitas, às vezes duas, mas é muito difícil ter as três, bom, vou contar um pouquinho, sobre a minha jornada, indo para 2012, do que eu aprendi, entendendo esse ambiente, das empresas, grandes, globais e tal, adaptando isso, para questão menor, eu comecei a fazer isso, com startups, todas as vezes, que eu investia, numa startup, eu investia, numa característica, dessa mão direita, que ela é primordial, que é uma característica, de inovação, de criação, de entender, uma demanda no mercado, uma dor, e construir, uma solução para ela, brincadeira, que eu gosto sempre de dizer, que se, pegando, esquece um pouco startup, esquece um pouco tecnologia, vamos falar de um restaurante, se eu fosse fazer um restaurante, essa característica, uma característica, clássica, de um chefe de cozinha, ele entende, qual é a tese, do restaurante, que ele vai fazer, que obviamente, tem uma questão de paixão, ele pelo lado, artístico disso, ele vai lá, e busca as receitas, cria os pratos, ele cria, além de criar os pratos, os produtos, com a combinação, cria o menu, ele monta, todo o modelo, de se fazer isso, na cozinha, e faz isso, com a mão direita dele, voando, voando, ele é um artista, essa característica, é uma característica, clássica, do empreendedor raiz, ele consegue tirar isso, do chão, mas, tudo na vida, tem luz, e sombra, que nem está, a gente está vendo aqui, eu estou falando, da parte luz, desse característica, desse, dessa, que é o primeiro H, do primeiro H, eu gosto de chamar, de hipster, que que é o hipster, é esse cara, é o artista, é o cara que cria, que tem toda, essa questão de luz, normalmente, esse cara, estou falando de novo, sobre ciência, tem uma mão esquerda, que ele tem que fazer, coisas que são, primordiais, para qualquer negócio, escalar, e ser sustentável, e nessas, dessa mão esquerda, e eu vou, até me colocar aqui, para todo mundo, real, eu não nasci naturalmente, com essa capacidade, eu tive que aprender, para ter, sucesso, por onde eu passei, o que que são, essa característica, que eu precisei fazer, com a minha mão esquerda, fazer com destreza, normalmente, esse hipster, ele, não é organizado, ele não é disciplinado, ele não gosta de planilha, de número, ele não gosta de orçamento, ele não gosta de custos, não gosta de rotina, para você tocar uma companhia, e tocar um negócio, escalável, e sustentável, é fundamental, que você tenha isso, como a tua mão direita, e é, muito melhor, ao invés, de eu pegar, um cara, que é um hipster, e treinar, ele, com essas características, que conflitam, com esse outro lado, mais racional, que é como se fosse, uma briga, entre o lado direito, do cérebro, com o lado esquerdo, o lado direito, é um lado mais hipster, o lado esquerdo, é um lado mais, hacker, que é o que eu, como eu chamo, o segundo H, falando do lado, de luz, ele é, quase que o extremo oposto, desse hipster, por quê? De um lado, eu tenho um artista, que tem o lado direito, do cérebro, super bem, oxigenado, e, forte, dominante, do outro lado, eu tenho uma característica, hacker, que é um lado mais, engenheiro, é um lado mais, racional, é um lado que pensa mais, sobre essas coisas, que quando eu posiciono, essas características, de luz e sombra, dessas duas, desses dois perfis, quase, que um, cobre, o, o, a sombra do outro, na plenitude, tirando, uma única coisa, que, nessa única coisa, ela é tão importante, que é o recurso, mais, valioso, para qualquer negócio, no mundo todo, não importa o tamanho da empresa, o ramo da empresa, que eu estou falando de pessoas, um cara que é um hipster, clássico, um cara que é um hacker clássico, não gosta de gente, por uma questão, de novo, de característica, e, por que que não gosta de gente? Porque, o hipster, ele gosta de código, ele gosta de, ingredientes, porque quando ele combina, essas coisas, está ali, ele entrega, e acabou. O hacker, também não gosta de gente, ele gosta de número, ele gosta de, coisas mais racionais, para isso, o problema de gente, é que gente, tem vontade, tem mimimi, tem opinião, e, pergunta, os números não perguntam, os ingredientes não perguntam, a gente pergunta, tem sentimento, então é uma coisa complicada, é complexo lidar com gente, e essa é a razão, de ter o terceiro H, que é o hustler, o hustler, é o cara que cuida de gente, tanto de gente, do ponto, da porta, para fora da empresa, quanto de gente, da porta para dentro, ele cuida de vendas, ele cuida de marketing, ele cuida, dos colaboradores, que são as coisas, essas características, formam a trinca, principal, de qualquer negócio, eu aprendi, que, quando você, monta um modelo, como esse, com três mãos direitas, e com a plenitude, entre lado direito do cérebro, e lado esquerdo do cérebro, você tem a fórmula, do time perfeito, você deixa de ter, super heróis, tentando, treinar a mão direita, para fazer da mesma forma, da mão esquerda, e você passa, a ter uma complementaridade, de coisas completamente distintas, porém complementares, se fosse um restaurante, que nem eu estou dizendo, o hipster, é o chefe de cozinha, o hacker, é o cara que cuida do salão, e o hustler, é a cara da empresa, que cuida, tanto, dos clientes, quanto, dos colaboradores, essas são coisas, primordiais, em qualquer negócio, de novo, que seja, escalável, e sustentável, para montar esse negócio, quando eu olhei para trás, Oracle, SAP e Xerox, tinham esses três H's, as empresas que eu mais admirava, tinham os três H's, as empresas, com, um valuation, mais de um trilhão de dólares, também tinham os três H's, opa, tem alguma coisa aqui, que esse negócio funciona, e aprendendo também, dessa maneira, eu acabei desenvolvendo, esse framework, para fazer, esses três, camaradas, ou três, às vezes são pessoas, mas normalmente, são três entidades, três capacidades, que você precisa ter, para trabalhar isso, de uma forma, super bacana, falando sobre as questões, do e-commerce, a gente estava até, discutindo hoje aqui, em outras situações, normalmente, essa turma do e-commerce, é um misto entre hipster, mas principalmente, de hustler, que o cara consegue, entender a demanda, do mercado, consegue comercialmente, fazer muito bem isso, e ele cresce a empresa, e às vezes, cresce de uma forma, super bacana, super importante, usando muito bem, essas questões todas, o problema, é que se ele não tiver, a capacidade hacker, ele entra num platô, então, isso acontece, com a galera do e-commerce, acontece com quase, todo empresário, empreendedor, em qualquer lugar, do planeta, então, o que eu, de uma certa forma, coloquei nesse framework, hackeando, esse modelo lá atrás, é, esse entendimento, de que eu preciso ter, essas três características, então, para você, crescer a companhia, e não virar num platô, porque, quando você vira no platô, se você não cresce, você desaparece, e aí, se o avião cai, que é a brincadeira, sempre que a gente fala, de capacidade do gestor, eu preciso preparar, esse cara, para ele ir para o próximo nível, para ele ir para o próximo nível, ele precisa ter um novo cinto, de utilidades, uma nova capacidade, diferentes, para conseguir levar, e normalmente, a capacidade de hacker, para fazer isso, então, esse é um pouco, da explicação, a gente tem falado, muito aqui, sobre isso, de uma oportunidade gigantesca, que é, por exemplo, como o TGP, é onde a gente está posicionado, de investir, grana, graça e gente, e também fazer isso, de forma de consultoria, e também de mentoria, para esses empresários, esses empreendedores, esses executivos, que estão, nesse momento de platô, para levar, para o próximo nível, e, uma coisa, que a gente tem discutido muito, e falando sobre isso, é a oportunidade, de transformar, o empresário, o empreendedor, em CEO, do próprio negócio, em pensar, dessa maneira, a principal capacidade, foi libertadora, para mim, foi conseguir desenvolver, essa capacidade de hacker, de planejar, executar, e gerenciar, nesse modelo todo, mas, não esquecendo, das pessoas, e da capacidade de criação, né, e principalmente, orquestrando, essa, esse modelo todo, fazendo com que, com que essa mágica, vamos chamar assim, aconteça. É interessante, você falar isso, pelo seguinte, no mundo de tecnologia, de startup, etc, eu vejo que, existe uma maturidade estrutural, mesmo o cara, começando do dia 1, ele tem uma noção, assim, das cadeiras, o que que é um CTO, CFO, e etc. O mundo do e-commerce, em especial, ele é extremamente, carente disso, em todos os sentidos, primeiro, por uma questão de conhecimento, de fato, que ele não tem acesso, a tal informação, e depois, porque ele cresce rápido, pra cacete, ou seja, ele começa o negócio hoje, seis meses depois, o cara já tá nos 300 mil, 600, e daí, ele fala assim, caramba, agora que eu vi aqui, que tem esse lance, de migração, de regime tributário, porque, tem que entender, será que ele é só um vendedor? Ele precisa ser gestor, ele precisa, ser CEO, ter a governança, e saber, estar como CEO, e agir como CEO, para isso daí, e ter as pessoas, independente do cargo, isso é bem importante falar, isso é cargo que você bota, no LinkedIn, tal, você tem que pensar, como isso, porque no final do dia, sempre é um business, o que a galera se engana, é o seguinte, ah, eu vou descobrir, o segredinho mágico, da conta do Mercado Livre, que vai resolver, os meus problemas, cedo que semana que vem, vai ter outra coisa, que vai mudar a regra ali, é sempre business, sempre funcionou, e sempre vai funcionar, então, eu acho que a dificuldade, para esse cara, vamos dizer assim, raiz, e ele tem todos os méritos, porque pode ser um ótimo, comprador e vendedor, sim, e cresce rápido, só que ele tem que entender, que o que levou ele, até um certo momento, não vai levar ele, para o próximo nível, exato, não vai acontecer isso, já dando um spoiler, para vocês, a gente vai falar bastante, sobre gestão, na imersão, do e-commerce puro, número 8, o Barã estará lá, mais uma vez, prazer, mas, já se esgotaram, todos os ingressos, eu falo, garanta o ingresso, se não já era, não te ouviram, não te ouviram, então, a gente vai falar bastante, sobre isso, vai ser bem legal, sobre estruturação, sobre liderança, como, criar, e, acompanhar um time, de alta performance, porque, se não, até você usou, o exemplo do, ah, vai crescendo, tal, fica no platô, isso, eu uso um exemplo, há, alguns anos, muito parecido, que é o seguinte, o empreendedor, ele começa lá, prepara, a nave dele, e vai, decola, ele vai, entra, ele está subindo, só que, começa a fazer isso aqui, a nave, ele começa a perder o controle, porque, o negócio vai complicando, ele vai entrando assim, e ele vai indo de lado, e aqui, ele precisa tomar uma decisão, porque, ou ele vai cair, ou ele vai estabilizar, e vai continuar subindo, a vida, do empreendedor, é assim, ponto, é, metáfora perfeita, boa, é, cara, animal, adoro sempre os 3Gs, 3Hs, agora, eu queria falar sobre esse, super deal, o que você pode trazer para a gente, dessa, jornada, 99, como é que foi isso? Cara, 99, eu gosto de falar sobre isso, porque foi, talvez, um divisor de águas importante, de eu conseguir trabalhar, numa startup raiz, é, onde o nosso negócio, era um negócio de tecnologia, para impactar a mobilidade, das pessoas, mas, o nosso negócio de verdade, Biel, que foi grande, grande barato, para a gente, conseguir fazer as coisas, principalmente brigar, com o sinônimo de categoria, que era Uber, é, foi importante entender, que o nosso negócio, sempre foi gente, cultura, da 99, foi um negócio, fundamental, quando a gente entende isso, e aí fica a lição, também, para a turma do e-commerce, precisa, entender, como a gente entendeu, que o nosso negócio, era cuidar das pessoas, e aí tinha os 99ers, os nossos clientes, de alguma maneira, os funcionários, das nossas empresas, e, principalmente, os nossos motoristas, os nossos motoristas, também, a gente tinha que tratar, como clientes, então, para fazer, o primeiro unicórnio brasileiro, fazer um negócio, bilionário, em dólar, como você colocou, foi um aprendizado, primordial, de entender, que a gente, tinha que trabalhar, principalmente, a questão das pessoas, a gente, tinha um bolso menor, do que a Uber, a gente tinha, uma capacidade tecnológica, também, menor, do que a Uber, então, para enfrentar os caras, não adiantava, eu gosto de dizer, para brigar com o jacaré, não dá para ir para dentro, d'água, com ele, ou eu tiro ele da água, ou eu dreno o lago, e foi mais ou menos, o que a gente fez, e fazer isso, em uma companhia, em um mercado, altamente, competitivo, em um mercado, que não tinha, um playbook, né, então, assim, quando a gente pensa, da minha trajetória, lá atrás, né, de, hora com SAP, Xerox, e tal, tem playbook, e aí, ajuda para caramba, e a brincadeira, que eu gosto de dizer, e a gente estava, exercitando ela também, as pessoas me perguntam, né, então, pô, qual é a minha principal missão, como CEO, dar a direção, e cuidar das pessoas, segunda coisa, né, o que eu faço todo dia, faço três coisas, planejo, executo, e gerencio, times de alta performance, alinhando incentivo, com o objetivo de curto, médio e longo prazo, que a partir daí, eu construo negócios, que são escaláveis, e sustentáveis, é isso que eu faço, nessa história, a brincadeira, que eu gosto de falar, e fazer uma metáfora, que você fez a metáfora do foguete, é, eu vou trocar, sua aeronave, para um avião, né, então, imagina que, de onde eu vim, eu fui preparado, para ser um comandante, de, aeronave, de Boeing, Airbus, não importa, de empresas, importantes, globais e tal, como, seria uma metáfora, como a Emirates, ou uma Lufthansa, e por aí vai, pilotar, um negócio desse, basicamente, é um negócio de gente, né, então, os clientes, são os meus passageiros, que estão na minha aeronave, os meus colaboradores, são a minha tripulação, e o pessoal de terra, né, os meus clientes B2B, vamos chamar assim, são as minhas cargas, e meu time, está ali dentro, que eu preciso liderar, eu como comandante, de uma empresa dessa, eu não olho detalhe, são coisas, o diabo mora nos detalhes, mas eu tenho que me estruturar, treinar, né, montar modelo com KPIs e tal, e planejar isso muito bem, para conseguir fazer o meu trabalho, do direito, entregar as metas, no caso das metas, que eu precisaria entregar, são, eram sempre, metas trimestrais, eu gosto de fazer, essa metáfora, que é, quando eu vou fazer um voo, eu tenho, que fazer um plano, de voo, que pode ser, numa planilha, num papel, não importa, ou num super laptop, nessa história, eu tenho que levar, o meu avião, do ponto A, ao ponto B, da forma mais rápida, da forma mais econômica, e principalmente, mais segura, essa metáfora, eu gosto de dizer, que ser CEO, de uma empresa, é a mesma coisa, que ser comandante, de uma aeronave, quando a gente, traz isso, por exemplo, para uma startup, como era a 99, era, e isso foi um grande choque, foi entender, que eu aprendi, essas melhores práticas, com playbooks, com frameworks e tal, e eu tinha que adaptar isso, para uma empresa, como a 99, que era quase um Cessna, um Teco Teco, no início, e ele foi se transformando, e depois, lá na frente, ele praticamente, virava, um drone, que ele vem, ele vai evoluindo, num processo como esse, então, essa história, de aprender, a lidar com isso, e adaptar, foi, importantíssimo, um divisor de águas, e eu tive a oportunidade, o privilégio, de novo, de participar, de tudo isso, e durante o voo, eu ia, escrevendo, planejando, executando, gosto de chamar, de fasejamento, eu fui, fazendo, planejando, e vendo, essas coisas acontecendo, e com características, que não estava pilotando, mais um Boeing, ou um Airbus A380, estava pilotando, um Teco Teco, com toda a dificuldade, de combustível, que é grana, no final, do dia, sem ter, aquele painel gigante, com KPIs, para todos os lugares, o playbook, para quando dá alguma meleca, eu ir lá, pegar o manual, e falar, e agora que eu faço, e entender, que eu tinha que adaptar, tudo isso, algumas coisas eram primordiais, primeiro, para esse plano de voo, eu não precisava ter, todos os KPIs, mas os principais, eu precisava ter, que normalmente são três, altímetro, velocímetro, e toda a parte, que mede, o combustível, que é o caixa, da companhia, então eu precisava ter, isso muito bem estruturado, para saber, quanto tempo eu levar, qual é o forecast, de tempo, que eu ia ter, que são as questões macros, e tal, e, colocar esse negócio, para funcionar, do ponto A ao ponto B, outra coisa, que eu gosto de dizer, é o seguinte, a gente às vezes tem, a impressão, de que o avião, sai do chão, e ele vai automaticamente, para o ponto B, mas a função principal, do comandante, é, seguir o plano, que está ali, e o avião, ele vai saindo, vai, tendo, as intercorrências, ali no meio do caminho, em vento, a própria temperatura, que muda a pressão, enfim, acontece isso, nas empresas, então, o próprio CEO, ele tem que botar, isso de novo, dentro do plano, que foi colocado, o aprendizado, que foi com a 99, e poder, não só, aprender, mas também, contribuir, com essas visões, foi mágico, e é transformador, para toda essa jornada, daqui para frente, e entender, que tudo isso, tecnologia, nunca foi, fim, é meio, e o nosso negócio, sempre foi, pessoas, e esse tipo de pessoas, mais uma vez, os colaboradores, os 99ers, os clientes, que eram, os nossos passageiros, os funcionários, os colaboradores, das empresas, que eram, nossos clientes, e principalmente, os motoristas, isso foi mágico, então, lá, numa história, de deixar de pilotar avião, a gente entender, que a gente, colocou a barra, para ser a empresa, mais focada, em customer experience, do mundo, não só, do mercado de mobilidade, e a história, de fazer o como, como a gente ter, dirigido, enfim, ter enfiado a mão na graxa, fazendo esse negócio todo, mudando, e jogando, um modo, de operar, o dia a dia, totalmente diferente, da Uber, com mais caixa, mais tecnologia, mais escala, foi mágico, para entender, que tudo, absolutamente tudo na vida, tem que estar focado, em cima de gente, em cima de pessoas, você falou uma coisa, que também se encaixa, um pouco, com o discurso, que eu tenho, que falou assim, que tecnologia, é o meio, isso, e, eu sempre falo, para a galera, que, as ferramentas, ou seja, a tecnologia, é recurso, que chegam para mim, e falam, qual ferramenta, que você usou, para tal coisa, não sei o que, assim, eu posso recomendar, sim, a ferramenta que eu usei, que seja um hub, de marketplace, como o Nmarket, que para mim, é o melhor, ou o Bling, RP, que, mais de 10 anos usando, loja integrada, também e tal, são ótimas ferramentas, são, mas são um recurso, exato, é um recurso, que o gestor, é uma ferramenta, é um martelo, é um serrote, é isso mesmo, exatamente, e o cara, ele tem que se preparar, para ser o gestor, para ser o CEO, ele tem que se preparar, ele tem que parar, de ser um vendedor, e ele tem que, na governança, saber, como que ele vai, ter o bate bola, com o gestor, o que ele vai cobrar, e tal, o que ele vai alinhar, curto, médio, longo prazo, recurso, é um meio, exato, sabe, então, é um ponto, bem interessante, você, falou ali, poxa cara, incrível, toda essa jornada, as empresas, tecnologias, Xerox, SAP, Oracle, veio ali, a 99, também, negócio bilionário, primeira, primeiro unicórnio brasileiro, eu, eu não sabia dessa, animal, animal, fazer todo esse processo, abriu a porteira, para todo o restante, aí a gente, não tinha nem unicórnio no Brasil, cara, imagina, está falando de, quando saiu o valuation de mais de um bi, não era tanto no mercado, já era 16, 17, mas quando bateu, era 2018, cara, em 2018, a gente não tinha nenhuma empresa, hoje são, acho que 20 e poucas, eu acho que no Brasil, não tinha, cara, abriu e pavimentou, 20 e poucas, até pensei que era mais, acho que é isso, já passaram algumas por aqui, sabia? é o nível de qualidade, do e-coupa escuro, é isso mesmo, é isso mesmo, mas o ponto aqui, é o seguinte, essas empresas, tecnologia, animal, muito top, e daí você vai, parar na non-stop, que, empresa incrível e tal, só que, totalmente diferente, né, que na, pelo menos, olhando assim, de bate pronto, como foi isso, cara, e eu queria que você falasse, também do ponto de vista, de gestão, você ali como, o CEO agora, que está treinando o KK, né, para, para chegar ali, e comandando, mas como é que foi essa transição, os desafios, as novidades, aprendizados? Biel, não tem crescimento na zona de conforto, cara, e assim, se tem uma coisa que, eu já te falei, eu sou apaixonado por tudo que eu faço, enfim, é, e eu trabalhei muito tempo com tecnologia, e eu me dei conta que tecnologia, eu já era meio para isso, então, desde a Ioneer, que é a empresa de 14 para 15 ali, no processo todo de, até de entender o que era essa questão, e para ir para o marketplace como a 99, um baita aprendizado, não era só uma startup, era um novo negócio, era você juntar oferta de corrida, com demanda de corrida, e uma plataforma tecnológica no meio, então assim, e aí já falamos sobre isso, que, tecnologia era só meio, não era fim, depois a oportunidade do varejo, tinha muita coisa de tecnologia, de dados também, mas era varejo, cara, margem baixa, excelência operacional, varejo de alimentação, mais difícil ainda, depois, criando todo a questão importante de entender e até pivotar a nossa estrutura de TGP, para não focar mais em startups e focar em scale-ups, e estudando esse movimento todo da terceira grande era do marketing, como eu te falei, e embarcando com isso, tendo energia para fazer isso, cara, um baita desafio, baita aprendizado, mas ao mesmo tempo, quando eu vejo hoje essa questão, é mais uma vez um privilégio de fazer isso, não teria como eu aprender, eu não sabia absolutamente nada do que era isso há dois anos atrás, como eu também sabia pouco de varejo, sabia pouco de logística, de mobilidade, mas ao mesmo tempo, eu sabia o que era graxa para fazer isso, porque isso é meio que comum para qualquer coisa, então tem muita coisa que se aplica para essas questões todas, mas eu acabei usando as minhas mãos direitas, que já estavam ali muito bem colocadas, o meu lado esquerdo do cérebro estruturado, analítico, para juntar esses pedaços todos e fazer isso acontecer, lá no Stop, ao contrário das outras, era a empresa com mais baixa maturidade de tecnologia, mas com caras que são artistas, hipsters, que criaram esse negócio como um todo, um mercado gigantesco, não estamos falando de um mercado de mais de 30 bilhões de dólares, o mercado brasileiro, é um mercado que hoje já, falando várias pesquisas, mostra de entre 40 e 50 pessoas, já impactadas por essa questão toda de influência, quando a gente olha qualquer número, o número é boçal de crescimento, está só começando, e poder entender que a transformação de uma agência, people intensive, como a gente gosta de dizer, que é focada intensiva em pessoas, colocando também essas coisas que, do ponto de vista de framework, do ponto de vista de playbooks, do ponto de vista de melhor prática, de formar pessoas, de criar todo esse movimento, que são coisas da minha mão direita, aprendendo coisas que, com os hipsters, que é a minha mão esquerda, e desenvolvendo esse negócio em conjunto, colocando tecnologia, colocando dados, e transformando essa agência, numa creator tech, e numa tese, de novo, de crescimento exponencial e sustentável, orientado a pessoas, nesse caso, isso é um tripé, que passa pelos artistas e influenciadores, a estrutura do mercado, de marcas e clientes, sustentada, por uma estrutura, para planejar, executar e gerenciar, times de alta performance, da non-stop, que eu chamo do squad non-stop, e esse flywheel e gira, dessa maneira, a companhia tinha uma visão, muito grande para dentro de casa, então teve uma transformação, de virar e colocar lá para fora, e preparar e estruturar, essa questão toda, não só a Cacá e a turma toda, mas criar essa cápsula, criar essa capacidade, para agora, a gente sair, e como eu falei, faturamos 100 milhões, esse ano já tem um plano de faturar 150, e o que é mais importante, é que a escala, quando a gente junta, gestão de pessoas, e as pessoas certas, com os incentivos corretos, e com os objetivos corretos, com processos, que é a graxa, dessa questão toda, com tecnologia, dados e máquinas prontas, principalmente em máquinas de vendas, e aí quando você passa por essas etapas, você está pronto, para criar o nirvana, de orquestrar, pessoas, processos, e plataformas tecnológicas, e máquinas, para você criar a escala, isso é igual, em todos os lugares, Biel, a gente discute muito isso, no offline, é igual, cara, então assim, é igual, no marketing de influência, no marketing como um todo, no varejo, na questão de tecnologia, em marketplaces, em bancos, no e-commerce, é sempre negócio, é sempre business, é que nem o exemplo, que eu dei para você hoje, ali conversando, até para quem vende hambúrguer, é por isso, que tem hamburgueria aqui, de bairro, que vai faturar, mil reais por mês, e assim, e, do mesmo jeito, que existe o madeiro, que fatura, aí uma, uma nota preta, entendeu, os caras vendem hambúrguer, mas existe todo um processo, diferente de produção, marketing, gestão, qualidade de produto, e por aí vai, exatamente, exatamente, até vou te falar uma parada maluca, às vezes pode, até ter uma hamburgueria de bairro, que faz até um hambúrguer, mais gostoso, isso, isso, entende, só que, o que vai, mandar ali, é a gestão, cara, o que, o solve, eu gosto de dizer isso, cara, Starbucks me ensinou, antes de ter o privilégio, de operar a Starbucks, enfim, no Brasil e tal, eu, era a empresa que eu mais estudava, eu li sete vezes, o livro do Howard Schultz, eu li, tudo, consumi tudo, absolutamente tudo, sobre a marca, porque eu não consegui entender, como uma commodity, que é café, café, cara, e nem é o melhor que o café, deixa-se, diga-se de passagem, né, como é que, vendendo café, era a empresa, uma das empresas mais admiradas, e uma das marcas mais valiosas do mundo, eu entendi, o negócio deles não é café, o negócio deles é gente, junta o employee experience, com o customer experience, o EX com o CX, numa cultura muito forte, muito forte, então, isso tem tudo em comum, de onde eu vim, então, de uma Xerox, de uma Oracle, de uma SAP, depois, agora, mais recentemente, como você falou, 99, non-stop, South Rock, enfim, tudo isso liga com pessoas, cultura, de uma forma muito forte, são negócios de gente, e que tecnologia, e outras coisas, são meio para isso, e quando você pensa sobre isso, Biel, é super importante falar, é que, quando eu falo que é quase tudo igual, tem que tomar um pouco de cuidado, para não banalizar isso, as formas de você criar, são iguais, mas, eu, Baran, você, Biel, nem ninguém aqui, sozinho, como super-herói, consegue fazer isso sozinho, não-stop, está aí, se eu não juntasse, o meu lado esquerdo do cérebro, com o lado direito do cérebro da turma, não acontecia, né, 99 é a mesma coisa, todas elas, não dá para fazer, eu não tenho, por exemplo, quando eu estava falando sobre essa questão, eu sou um hustler, de, 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 de talento mesmo, né, mas, cara, como hacker, quando eu venço o chapéu de hacker, eu conheço poucos hackers, tão bons quanto eu, para fazer esse negócio acontecer, mas eu precisei me desenvolver, ainda consome muita energia para isso, quando eu estou, super-pressionado, ou quando eu estou cansado, ou quando eu não quero pensar em nada, eu penso e ajo como um hustler, né, e aí eu dou esse exemplo para todo mundo, eu não teria capacidade, hipster que essa galera teve, de identificar essas coisas, como problema no mercado, desenvolver um produto, para atender essa demanda, né, e tirar isso do chão, então, não, tem que, até para deixar muito claro para as pessoas, é, e o entendimento correto, que não tem nenhuma soberba nisso, de dizer que é tudo igual, ao contrário, é só uma questão de, de entendimento, e de simplificar essa questão, que você tem que juntar os três H's, montar o modelo de advisor board, montar um playbook de gestão de metas, KPIs e OKR, de curto, médio e longo prazo, estruturar as esteiras de operações, isso tem que estar baseado em gente, em cultura, que é a base do framework, e essa parte que eu expliquei rapidamente agora, para quem não conhece, para quem conhece, já acho que talvez esteja visualizando, para quem não conhece, checa aí nos desenhos, é só procurar por aí, já está lá em muitos lugares e tal, é o que o pessoal, as pessoas não querem fazer, normalmente as pessoas me chamam, para resolver os dois pilares do framework, baranha, eu tenho problema de vendas, eu preciso montar minha máquina de vendas, de crescimento, beleza, podemos fazer isso, desde que a gente faça isso, no meio, passo a passo do meio, baranha, eu tenho problema sobre governança, preciso criar todo um modelo aqui, de gestão que funcione e tal, que é o pilar do lado esquerdo, que equilibra esse negócio todo, com o lado direito, sem problemas, podemos fazer tudo isso, desde que você faça a parte do meio, e a brincadeira, falando sério agora, que eu faço, que todo mundo quer ter meu resultado, mas não quer fazer as coisas que eu faço, né, então, quando a gente pensa por isso, por esse lado, é a mesma coisa, a bondagem da máquina, ali, ela passa por essa visão disso, e quando eu desenhei o framework dos 3G's, dos 3H's, passa por, realmente simplificar essa história, e democratizar isso para todo mundo, porque quando as pessoas olham e apresentam, as pessoas falam, mas isso aqui é muito simples, é óbvio, falam, é, o problema não é esse, o problema é executar, é pegar cada um desses building blocks, e fazer isso acontecer, orquestrando tudo isso, e que de novo, não é nenhum bicho de sete cabeças, porque se você quer ter o resultado das empresas, exponenciais e sustentáveis, se você quer ser CEO do teu próprio negócio, você tem que fazer, esse é o job to be done, é isso que você tem que fazer, né, então assim, tá lá, eu quero correr, é, a ultramaratona, quero ser o Ironman no Havaí, segue a planilha do que tá lá dentro, porque se você não fizer isso, se for no Vai Corinthians, né, você vai, com certeza você não vai ganhar, talvez você se machuque, quem sabe você pode passar mal e morrer, se você não estiver bem preparado pra isso, você não vai curtir a jornada e o caminho, e você não vai voltar no outro ano, pra você seguir um framework, principalmente o framework dos 3Gs, dos 3Hs, se ele fosse adaptado, como se fosse essa planilha, pra treinar como um atleta amador, pra treinar um atleta profissional, ou como, não virar um atleta profissional, você pode virar, mas você agir como um atleta profissional, que a brincadeira que a gente faz de pensar como CEO, é você agir de forma profissional mesmo, sobre o teu negócio, deixar de pensar como empreendedor, como dono, e fazer esse tipo de coisa, se você faz isso com 3Gs e com 3Hs, o que eu costumo dizer é o seguinte, você, eu te garanto, que você, não vai se machucar, que você, vai curtir o momento, que você vai estar preparado, pra aquilo, né, e que, você pode ganhar, porque aí vai depender de outras coisas, pode ganhar, né, mas que principalmente, vai mitigar muito o teu risco, de dar errado, porque o Starbucks, não é o melhor produto, mas o que que a Starbucks faz, ela tem um framework, com vários playbooks, que faz a mesma coisa, de forma padronizada, em escala, no mundo inteiro, ponto, você tocou de madeiro, madeiro também está um, num meio do caminho aí, entre o outro exemplo que eu ia dar, que é o McDonald's, McDonald's está longe, de ter o melhor, de ter o melhor produto, de ter a melhor qualidade, mas o que que eles fazem, o que que eles fazem, playbook, framework, então os caras fazem isso, de forma profissional, então, e a gente pode ficar falando aqui, a noite, um exemplo, esse aí do McDonald's, a gente pode falar isso, pra todo mundo, então assim, McDonald's, por exemplo, é L1, quando a gente pensa, em termos de pensamento, meus filhos, por exemplo, eu tenho filho pra caramba, né, meus filhos, toda semana, pai, quero comer Mac, na verdade, eles querem comer, sanduíche, de hambúrguer, mas é, é tão forte o negócio, que ele quer comer Mac, eu falo, pode ser madeiro, ah, pode, aí a outra metade filho, fala assim, eu quero cabana, né, a gente pede cabana, que é uma, uma outra hamburgueria e tal, mas assim, o que que esses caras fazem, com o principal ponto, é que eles não vendem, o hambúrguer, não vendem café, eu não vendo água, eu entrego experiência, experiência, então, vivendo na era da experiência, que a gente tá, quem entendeu isso, já, já tá à frente, quem ainda não entendeu, vai tá fora do jogo, e se a gente precisa, tá preparado pra isso, então, Disney, o que que ela, a empresa de parque, de filme, não, é uma empresa de experiência, os dois dias, dois dos três dias, mais felizes da minha vida, foram na Disney, Bill, é impressionante, a capacidade que esses caras fazem, a gente tava discutindo, num outro case aqui, outro dia, dizendo, pô, você vai pro parque, fila enorme, calor e tal, mas eles fazem uma gestão, expectativa gigante, não é barato você, você ir pro parque, às vezes você fica, uma hora e meia, duas horas e meia, numa fila, você fica feliz, o que que esses caras fazem, entregam experiência, e você sai, já querendo voltar de novo, já planejando a próxima, fazendo inclusive, botando, postando em tudo, que é lugar, fazendo a propaganda dos caras, eu mesmo, nunca dei nada, nunca quis ir pra Disney, a minha esposa falou, vamos pra Disney e tal, 2015, cara, já fui sete vezes, fui agora, acabei de voltar, e quero, e vai voltar, e quer não, com certeza, quero ir várias vezes, então assim, e vai recomendar, e vai vender, tô recomendando aqui, é isso, é uma experiência, é uma análise de mercado, de negócio gerenciado, que vale a pena, e é uma escola, exato, e a gente tava falando aqui, Disney, vamos falar de, Apple, coisa, é o melhor produto, é o melhor isso, aquilo, tem produto que pode ser melhor, caraca, ninguém entrega a experiência, que a Apple entrega, quando a gente pensa, por exemplo, já falamos, Starbucks, falamos Mac, podemos ficar falando, por horas sobre isso, a grande diferença, está em você entregar a experiência, e aí passa por essa questão, de você entender, passa por esse tino vendedor, né, e todos, todos eles, tem os três H's, todos eles, tem o framework dos três G's, todos, mais bonito do que o meu, né, mais estruturadinho, né, mas você tem, é igualzinho pra todo mundo, entendeu, então assim, eu acho que esse é o ponto aqui, que é importante sobre isso, né, falando sobre, e trazendo, exemplos práticos, de uma aplicação, de que o cara chama com outros nomes, mas é isso, eu preciso ter essas capacidades, alguma dúvida, de que todas essas empresas, que a gente está falando, tem capacidade de criação, inovação, tem capacidade de gestão, e processos, e tem a capacidade de cuidar de gente, tanto gente de cliente, quanto gente dentro de casa, acho que nenhuma, quando você pensa em Apple, e olha que eu já participo, já liderei, e participei, por empresas, que são grandes escolas, de máquina de vendas, sabe qual é, pra mim Biel, a maior delas, é o Starbucks, que não tem um vendedor, mas ao mesmo tempo, todos são vendedores, a Apple, fez, todo o benchmark dela, em cima da Starbucks, que é uma parte, da máquina de vendas, você já viu, algum vendedor de Apple, tem consultores, que é a mesma coisa, que no Starbucks, e assim vai, bom enfim, a gente fica a noite inteira, falando sobre essa história, não, muito animal, cara, tudo isso, excelente, até no meu desenvolvimento, assim, como profissional, como chefe, gestor, hoje, eu aqui como CEO, do e-commerce puro, como é, uma jornada, difícil, de vivência, assim, que você tem que viver, muitos momentos, que você tem que escutar, tem que aprender, sabe, ter ali os mentores, certos, que vão guiar, nessa jornada, e até a minha irmã, já falou um dia para mim, né, que minha irmã, trabalha comigo há muitos anos, ela fala assim, nossa, como você mudou, como gestor, ao longo dessa jornada, né, ela, é um outro Gabriel, porque, quando a gente começa, às vezes, se deixa levar pela emoção, em um momento, sim, e acaba ficando um pouco mais, inflamado aqui, e tal, não sabe como, alinhar a expectativa, como cobrar, como bater o bumbo, como fazer acontecer, e eu comecei esse papo, falando assim, grande Barã, no, no bom sentido, né, porque o Barã está fininho, está bem ali, o shape dele, grande Barã, Barã de peso, não, mas o Barã, é um, é um, um grande CEO, e a pergunta final, que eu faço aqui, para a gente encerrar, é justamente essa, se você pudesse resumir, rapidamente, como ser, um grande CEO, simples, é, o CEO, tem que cuidar de gente, e gente, de novo, porta de dentro, para a porta de fora, dar a direção, e, ao mesmo tempo, conseguir, juntar, num time, que consiga planejar, executar, e gerenciar, alinhando objetivos, e incentivos, que é assim, que se faz, time de alta performance, né, baseado nisso, você tem todo o sucesso, para criar um negócio, escalável, e, sustentável, é, simples assim, Bel, assim, é, é a história do, metáfora, com um comandante, de, de aeronave, é, que faz a mesma coisa, então, assim, é basicamente isso, cara, não tem tanta coisa, então, assim, é, é o exemplo que eu sempre dou, não adianta nada, se eu tenho velocidade, não tenho controle, né, então, o CEO, tem que ser o provedor disso, não adianta nada, se está todo mundo executando, trabalhando, mas não para o lado certo, eu tenho que dar a direção, e é tudo sobre gente, é sobre pessoas, né, então, você tem que montar, essa estrutura, desse jeito, se todo mundo, não tem receita pronta, mas você quer pegar, alguma coisa que seja, as pessoas gostam disso, pega por aí, que não vai dar muito errado, essa fica, hashtag, dica do barã ainda, essa sexta-feira de noite, excelente, e, eu acho que, ao final desse papo aqui, muita gente que escutou, a gente até agora, tem que fazer uma reflexão, de algumas coisas, primeiro, entender se você é empresário, se você é um vendedor, ou se você é um CEO, perfeito, ele tem que entender isso, ele tem que fazer uma reflexão também, do seguinte, o quanto que ele é o super herói, que está preso no operacional, perfeito, ele tem que entender, puta, será que, maior parte do meu tempo, eu estou ali no operacional, só eu posso fazer, se eu sair daqui, o negócio vai explodir, enfim, ele tem que entender isso, quanto, do tempo dele está, direcionado para, gente, exato, alinhamento, expectativa, exato, guiar, orientar, saber, quais são os ritos, os rituais, que tem que ter ali, mês a mês, com o time, vai ter sim, os problemas, as dores de barriga, mas o CEO, ele está ali para isso, para fazer todo esse controle, então, enfim, são muitas reflexões, desse bate-papo, aí do Barã, que trouxe coisas incríveis, e Barã, quero muito, te agradecer, mais uma vez, por a visita aqui, eu já fui te visitar ali, também algumas vezes, e é sempre muito proveitoso, aprendo bastante, e é isso, deixar aqui para você, se despedir da galera, e logo, logo, eu me despeço. Show, cara, obrigado de novo, aquilo que eu falei, é verdade, não precisa nem botar álcool na mesa, a gente fica falando aqui, a madrugada inteira, ainda mais sobre esses temas, essas questões todas, sempre um prazer estar aqui contigo, estou muito feliz e orgulhoso, das coisas que a gente está fazendo junto, fica spoiler aí, para a galera, dias, 25 e 26, de abril, 25 e 26 de abril, está certo, 26 e 27, é verdade, eu estou perdido, mas é para sexta e sábado, sexta e sábado, vai ter informação, é isso, apesar que já está tudo vendido, é, mas fica bacana, porque acho que vai ter muito conteúdo, para quem vai estar lá, e teve a oportunidade de estar lá, vamos estar juntos, e outras coisas, que a gente vai fazer, dali para frente, eu acho que isso liga muito, com a questão de, propósito, eu tomei decisões na minha vida, é, que foram importantes, e uma delas é fazer as coisas, só que eu quero, por muito tempo, é, como eu contei um pouco da minha história, eu precisei sobreviver, eu precisei, tudo absolutamente dentro da lei, e das, da questão moral e legal, mas eu precisei fazer coisas, que de repente, não me deixavam muito feliz, tal, que não me deixavam, muito motivados, porque a minha, a minha motivação naquele momento, era a motivação de sobreviver, de trazer o sustento para mim, para a minha família, enfim, e, e a partir do momento, que eu consegui, estruturar e vencer algumas coisas, eu tomei essa decisão, na minha vida, de ser dono da minha agenda, de fazer só as coisas, que eu quero e tal, então, eu estou falando tudo isso, como um, um, um feedback até, eu estou aqui, nós estamos, dois dias, trancados aqui dentro, desenhando, ah, o plano que, de dominação do mundo, pela terceira vez, ah, e que daqui a pouco, a turma vai ver por aí, e para mim, é um baita prazer, um baita, uma baita delícia, eu só, assim, eu queria dizer isso daqui, de novo aqui, para você e para o, para o teu público, é, e cara, de novo, está aqui super à disposição, ah, da turma toda, que está vendo a gente aqui, ah, de compartilhar um pouco mais, o papo é rápido aqui, às vezes acaba não descendo, e ficando uma série de dúvidas, para a gente falar sobre isso, e já já, nós estamos juntos de novo, então, ficou o convite aí para, daqui quase um mês, aí um pouquinho para frente, para isso, não sei quanto é que a gente vai, veicular aqui, mas basicamente um mês para frente, eu estou ansioso para essas coisas acontecerem, e para mim está sendo um barato, né, em termos de, de momento, de escolha e tal, sobre aquilo que eu quero fazer, daqui para frente, então, cara, de novo, obrigado, estamos juntos, estamos juntos, com certeza, e galera, seguinte, transformação, assim, transformação, de, de vendedor para CEO, acho que você tem que pensar nisso, termina de escutar todo esse papo, absorve tudo isso, entende como que está a tua realidade hoje, a imersão vai ser gigante, imersão 8 do e-commerce puro, tem informações aqui na descrição, outra coisa também importante, quero agradecer todos os nossos apoiadores, patrocinadores, que eu falei aqui sobre, ferramentas, que é um recurso e tal, e esse podcast, ele não é, um podcast patrocinado, mas eu tenho sim, as minhas, parcerias, e eu quero citar elas aqui, que, duas, no caso, Bling, e Loja Integrada, tem informações aqui na descrição, para você ter um cupom, ali no Bling, e na Loja Integrada, mas, olha só, são ferramentas, que, se você olhar, um Bling, ele não é um SAP, mas, onde a gente conseguiu chegar, com o Bling, aonde a gente conseguiu usar, é chegar com, uma Loja Integrada, que não é uma Oracle, e a Oracle tem lá, plataforma, sistema e tal, qual que é o ponto? Recurso, são ferramentas incríveis? São ferramentas incríveis, maravilhosas, as quatro, que eu citei aqui, mas o ponto é, como você gerencia, como você executa, você como CEO, você como líder, é o grande ponto, você saber guiar o time, cobrar o time, você, azeitando, tudo isso do jeito certo, você vai conseguir fazer, resultados, exponenciais, incríveis, eu sou a prova, viva disso, de você organizar, e a vida, é uma escola, sempre tem, muito a aprender, cara, então, ferramenta, é recurso, tente absorver, esse papo, extremamente rico, faça uma reflexão, melhore o seu negócio, tenha clareza, dos movimentos, dos resultados, dos KPIs, e, enfim, quero agradecer, também a você, que acompanha a gente, até o final, e a gente se vê, no próximo podcast, do e-commerce puro, valeu.